Casa de Betânia, apoio cultural. Luciene Casarotto, psicóloga, está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814, no centro. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155, 3739, 2750. Fraga Calçados, vem pra Fraga você também. Rua Cornel Oliveira, 353. Doutora Ana Cláudia Lusvarg, ginecologia e obstetrícia. Nova Clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. Que Água e Gás, ligue que entregamos em sua casa. 3731 4520, Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308, Vila Santa Cecília. União Lubrificantes, veículos leves e pesados. Rua João Galhardo, 425, Jardim do Lago. Escritório Adcom Contabilidade, há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136 Centro, 3731 2977. Olá meu irmão, olá minha irmã, a paz de Jesus. Estamos começando mais um programa Casa de Betânia. Um programa da Comunidade Betânia Javenice, Casa de Formação Santa Terezinha. Nós somos da Igreja Católica. É uma alegria muito grande estarmos juntos nesses dias aí que antecedem o Natal. Estamos chegando nesse dia que para nós é tão importante o Natal, o Nascimento do Senhor. Convido você a ficar conosco no programa Casa de Betânia de hoje, daqui a pouquinho tem a frase do Papa Francisco e também daqui a pouco o momento com a palavra de Deus, com o Rodrigo. Então você pega aí a sua Bíblia, já deixa preparado porque daqui a pouquinho a gente traz para você a palavra de Deus aqui no momento da palavra. Antes eu quero aproveitar para mandar um abraço para você que é nosso telespectador, que nos acompanha aqui no programa Casa de Betânia e já desejar para você um feliz e santo Natal. Graças a Deus a gente encontra com o pessoal na rua e sempre diz que acompanha o programa Casa de Betânia e que rezam conosco. Manda um abraço lá, a gente está mandando um abraço então para você, meu irmão, minha irmã, telespectador, assíduo aí do nosso programa. A gente não lembra do nome de todos, né, às vezes na correria, mas eu quero mandar um abraço para você que é fiel, né, que acompanha todas as semanas o nosso programa, nos ajuda a divulgar, reza conosco. Para nós é uma alegria muito grande, né, temos essa possibilidade de levar Jesus Cristo até o seu lar, né, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo de pandemia e de tantas dificuldades. Para nós é uma alegria muito grande termos essa oportunidade de levar Jesus Cristo através aqui da TV Andradas. Então um abraço para você, meu irmão, minha irmã, telespectador aqui do programa Casa de Betânia. Agora eu vou falar para você então da frase do Papa Francisco, né, falando sobre o Natal. A frase de hoje diz o seguinte, se tomarmos o menino Jesus nos braços e nos deixarmos abraçar por ele, nos dará a paz do coração que jamais terá fim. Essa é a frase do Papa Francisco, né, falando sobre a importância de acolhermos Jesus em nossas vidas. Estamos então próximo aí do dia do Natal e eu convido você, meu irmão, minha irmã, a acolher Jesus na tua vida. Realmente abraçar Jesus e deixar ele te abraçar. Quem sabe você está nos assistindo aí, está afastado de Jesus. Quem sabe você passou até esse ano, né, afastado de Jesus, afastado de Deus. Às vezes você teve alguma situação difícil na sua vida, que você acabou se afastando de Deus, algum pecado. Olha só, esse é o tempo. Abrace Jesus e deixe Jesus te abraçar, porque como diz o Papa Francisco aqui na sua frase, ele nos dará a paz do coração que jamais terá fim. Quem sabe você está precisando de paz, de esperança. Acolha Jesus na tua vida. E meus irmãos, nós estamos num tempo tão propício, né, refletimos aí no advento, trazendo várias reflexões, falando da importância de nos convertermos, de voltarmos mais para Jesus e como é importante nós darmos espaço a ele na nossa vida. Então, abrace Jesus, deixe ele te abraçar, porque ele dará pra você a paz necessária para o teu coração. E aproveite agora esse tempo do Natal. Essa é a frase do Papa Francisco. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A paz, meus irmãos, nós estamos próximos ao Natal, a grande festa cristã que vem anunciar o nascimento de um salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, cristãos, celebramos esta data porque sabemos que ele está vivo e ele quer nascer em nossos corações. Hoje eu quero meditar com você um texto que está em Mateus, no capítulo 2. Nós vamos meditar o versículo 2 e depois os versículos 11 e 12. Perguntaram eles, Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, prostraram-se diante dele e o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes, ouro, incensa e mirra. Avisado em sonhos de não tornarem a Herodes, voltaram para sua terra por outro caminho. Essa narrativa do Natal, ela envolve quatro personagens. Esses quatro personagens representam quatro atitudes que nós podemos ter diante de Jesus neste Natal. O primeiro é o rei Herodes. O rei Herodes, com medo de perder o seu trono, ele procurou o menino Jesus para tentar matá-lo. Então, ele passou a odiar este menino Jesus. O segundo são os habitantes da Judéia. Então, Jesus vai nascer em Belém da Judéia. E os evangelhos narram que Maria e José não encontraram um lugar para que o parto acontecesse. Todas as casas estavam com as portas fechadas para ele. Nós também podemos correr esse risco de fechar a porta do nosso coração para que o Senhor nasça em nossas vidas. Um terceiro tipo de atitude que nós podemos ter são dos escribas e também dos príncipes dos sacerdotes. Eles eram conhecedores das Sagradas Escrituras. Sabiam que Deus tinha profetizado que veria um Messias, um Salvador. No entanto, mesmo diante do relato dos magos, eles se tornaram indiferentes. Eles eram conhecedores da lei, mas não se aproximaram de Jesus. Nós também corremos esse risco de conhecermos a Deus, conhecermos a sua palavra, já termos ouvido falar de Jesus e ainda assim continuarmos indiferentes mediante a sua presença, o seu nascimento. E um quarto tipo de atitude, que é a atitude que nós devemos ter, é a atitude dos magos. Então, o texto diz, como lemos no versículo 2, que eles foram ao encontro do menino Jesus para o adorá-lo. Diz o versículo 11, entrando na casa, acharam o menino com Maria, a sua mãe, prostraram-se diante dele e o adoraram. Nesse Natal, é tempo de adoração. É tempo de contemplação deste mistério. Deus veio visitar o seu povo. O Salvador está no meio de nós. E Ele quer agir. Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer transformar a nossa família. É um tempo de nós estarmos prostrados, voltados com a nossa mente e o nosso coração, para aquele que está no meio de nós. Nós celebramos o Natal, porque sabemos que Jesus Cristo não está morto. Ele está vivo e opera no meio de nós. E estes magos vão oferecer a Jesus três presentes, como diz o versículo 11. Ouro, incenso e mirra. O que significa isso que eles vão oferecer na adoração? O ouro era o presente dado aos reis. Então, eles vão proclamar na sua adoração que Jesus é o rei dos reis. O rei não é Nero, aquele que impera pelo medo, pela morte, pelo pecado, fora do projeto da salvação. Mas o rei de suas vidas e o rei da nossa vida é o Senhor Jesus. E por isso nós o adoramos. Um segundo presente que eles vão oferecer é o incenso. O incenso na Bíblia, ele é a oração, porque o incenso sobe ao céu, assim como a nossa oração sobe até o trono de Deus. Natal é tempo de voltarmos em oração. Precisamos fazer com que a nossa casa fique nesse ambiente, nesse clima de orações, súplicas, adorações, louvores, aquele que vai nascer no meio de nós. E eles também vão oferecer a mirra. A mirra era um presente dado para embalsamar os mortos. Então, eles estão profetizando que esse menino que é rei, que é oferecido a ele a oração porque ele é Deus, ele também será um menino que vai morrer por cada um de nós. E aqui está o grande mistério dessa salvação. Que Deus nos amou tanto que ele morreu na cruz por cada um de nós. Jesus Cristo veio ao mundo, se encarnou, viveu no meio de nós para nos salvar. Que nesse Natal nós possamos proclamar nesta adoração. Que esse Jesus é o nosso rei, que ele é o nosso Deus, que ele é aquele que nos ama e que morreu por cada um de nós. Eu desejo a você que nos acompanha neste programa, que sempre está conosco ouvindo essas meditações, que você possa verdadeiramente viver em adoração à espiritualidade do Natal. Celebremos o menino que nasce e está vivo no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um programa Casa de Betânia. Antes, é claro, quero aproveitar aqui e desejar para você, meu irmão, minha irmã, um feliz e santo Natal. Em meu nome, Michel, em nome de toda a comunidade Betânia, Casa de Formação Santa Teresinha, nós desejamos para você um feliz e santo Natal. E digo para você, acolha Jesus Cristo na tua vida, deixe Ele ser o Senhor da tua vida, porque Ele quer cuidar de você, Ele quer conduzir os seus caminhos, tá bom? Um feliz e um santo Natal para você, meu irmão, minha irmã, e até o próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço. Casa de Betânia, apoio cultural. Luciene Casarotto, psicóloga, está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814, no centro. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155, 3739 2750. Fraga Calçados, vem para a Fraga você também. Rua Cornel Oliveira, 353. Doutora Ana Cláudia Lusverg, ginecologia e obstetrícia. Nova Clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. Que água e gás, ligue que entregamos em sua casa. 3731 4520, Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308 Vila Santa Cecília. União Lubrificantes, veículos leves e pesados. Rua João Galeardo, 425 Jardim do Lago. Escritório Adcom Contabilidade, há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136 Centro, 3731 2977.